22 de abril de 1915. As tropas aliadas estavam entrincheiradas nos campos de Ypres, Bélgica. Dentre os soldados havia Elias. Elias era um jovem soldado, em torno dos seus 40 anos, havia deixado sua família porque fora convocado para a guerra. Deixou esposa e duas filhas. A mais velha, 15 anos. A mais jovem, extremamente apegada a ele, apenas 4 anos de idade. Elias sabia que aquela situação era muito perigosa. Na verdade, ele não compreendia muito bem porque o mundo estava em guerra, mas ele reconhecia o seu papel compatriota e estava ali para defender as tropas aliadas. Ao olhar para o lado, só havia buracos cavados, as trincheiras. Ficar nas trincheiras era uma posição extremamente humilhante. Gosto de terra na boca, desconfortável, vermes atravessando a sua frente, mas ele sabia que aquelas trincheiras representavam vida, ou pelo menos a chance de manter a sua vida e talvez um dia rever sua família. Isso porque quando os tiros vinham por todas as direções, eram nas trincheiras que os soldados ficavam mais protegidos. Aquele dia havia sido um dia bem calmo. Bem mais calmo do que o normal. Estava ventando bastante. E quando o vento batia no rosto de Elias, por um momento, ele se lembrou da sua família e desejou muito estar com suas filhas. Até desejou que aquele vento levasse uma mensagem de esperança para sua casa. Por volta das cinco horas da tarde, entretanto, algo estranho aconteceu. Ao olharem para o horizonte, eles viram a formação de uma nuvem esverdeada. Essa nuvem rapidamente avançava e ficava cada vez maior. Pouco tempo depois, formavam uma parede de 15 metros de altura e o vento trazia rapidamente ao longo dos seis quilômetros de distância. Os soldados ficaram sem saber exatamente o que fazer. Um pouco mais à frente, o amigo de Elias, Leon, ele acabou entrando em contato direto com essa fumaça. O que Elias viu foi seu amigo levar a mão da garganta, começar a tossir, logo depois de cair no chão e começar a se tremer. Quando Elias viu o leão sufocando, a única coisa que ele pensou foi as trincheiras. Junto com os jamais soldados, eles correram e ficaram escondidos naquele buraco, na esperança de que, quando a nuvem passasse por cima, simplesmente atravessassem como os tiros de rifle. Mas isso não aconteceu. Aquele gás esverdeado preencheu toda a vala como a água preenche um balde. A única coisa que eles restou foi tapar a respiração e, num sentimento de esperança, desejar que a nuvem passasse enquanto eles segurassem o ar. Mas isso não aconteceu. Poucos segundos depois, não mais do que 40, com seu coração acelerado, eles começaram a respirar. Elias colocou aquele gás esverdeado para dentro do seu nariz e para dentro da sua boca. Automaticamente, ele sentiu suas vias daéreas rasgando. Aquele gás verde, o cloro, começou a reagir com a água presente em suas mucosas e rapidamente se transformou em ácido clorídrico e ácido hipocloroso. Quando chegou no pulmão, começou a dilacerar os vasos sanguíneos. Aliás, ao entrar em contato com os alvéolos, o seu recobrimento simplesmente foi destruído. O pulmão órgão com uma área extremamente grande. Se completamente esticado, ele cobre uma quadra de tênis. E toda essa área estava sendo atacada pelo ácido. A formação de ácido clorídrico começou a gerar rupturas no pulmão e, simplesmente, ele começou a se encher de fluido. O ar tinha cada vez mais dificuldade para entrar. Elias não aguentava mais. Estava sufocando, ardendo de dor, colocando a mão na garganta, tentou respirar e não conseguiu. A única coisa que veio à sua mente foi a lembrança de sua família, em especial de sua filhinha com quatro anos de idade. Aquele mesmo vento que lhe trouxe um pouco de esperança naquele dia acabou trazendo o seu assassino, o cloro. A pouco mais de seis quilômetros dali estavam as tropas da Alemanha e, à sua frente, o homem que havia idealizado esse ataque. Quando ele soube de todo o alvoroço, toda a confusão, todo o desespero causado, ele ficou extremamente orgulhoso e um sorriso apareceu no canto da sua boca. Esse homem, Fritz Haber. Haber foi extremamente bem sucedido com a síntese da Amônia, como mostrei para vocês em um primeiro episódio dessa série. Ele teve seu nome escrito entre os grandes cientistas da história. Obteve também muita riqueza com ela, afinal, ele agarinhava alguns centavos por cada quilo de amônia produzida pela Basf, a empresa a qual ele vendeu sua patente. E a Basf produzia toneladas e mais toneladas de amônia. Conseguiu também reconhecimento da própria família real. Pouco tempo depois, tornou-se diretor do Instituto Kaiser Wilhelm. Aliás, ele próprio passou a ter contato direto com Kaiser. Quem era Walter Neste agora? Quem era Walter Neste na frente do Fritz Haber? Em sua mente, Haber achava que um cientista deveria trabalhar em prol da humanidade. Foi o que ele fez ao produzir amônia. Porém, em tempos de guerra, um cientista deveria dedicar todos os seus esforços para a sua nação. E foi exatamente isso que Haber fez quando a guerra eclodiu em 1914. Ele não mediu esforços para dar vitória à guerra para a Alemanha. Com isso, ele transformou o seu instituto em uma espécie de laboratório de pesquisa militar e dedicou todo o seu espírito, toda a sua mente, toda a sua força para criar inovações tecnológicas a favor da Alemanha. Ele tentou produzir uma gasolina especial que, por exemplo, não congelasse no frio território russo. Também ele adaptou a síntese da amônia, que originalmente seria utilizada para produzir fertilizantes, agora para produzir explosivos a favor da sua pátria. Mas, principalmente, Haber dedicou todos os seus esforços para produzir uma nova arma, potente, letal, mas que, acima de tudo, fosse capaz de produzir pânico, terror. A arma química perfeita, o cloro. As armas químicas eram utilizadas em guerras já há muito tempo, desde a época de Atenas Esparta. Só que, por vezes, o seu uso era, no mínimo, desastroso e desastrado. Muitas vezes, aqueles que utilizavam as armas químicas acabavam sendo vítimas. O uso dessas armas já havia sido proibido ainda no século XIX, graças a alguns tratados internacionais. Mas nem por isso nem a França e nem a Rússia deixaram de utilizar armas químicas contra a Alemanha no início da Primeira Guerra Mundial. Nenhum ataque foi bem sucedido. A França, por exemplo, ao utilizar armas químicas, elas acabaram sendo levadas pelo vento, dispersas no ar, e os alemães nem ficaram sabendo que seriam alvos de um ataque. Na gele da Rússia, era o contrário. Ao utilizar essas armas, simplesmente o gás condensava e acabava caindo. Talvez o único perigo era para quem estivesse embaixo dele. O bromo e seus derivados foram as primeiras substâncias a serem utilizadas como armas na Primeira Guerra Mundial. O bromo, embora seja líquido, ele evapora com bastante facilidade. Porém, dependendo da temperatura, principalmente na gele da Rússia, ele voltava para o estado líquido. Haber queria algo mais potente, mais letal e que produzisse mais pânico. O próprio Haber conseguiu encontrar uma relação entre o tempo de exposição para uma arma química e a morte. Essa lei empírica, determinada por ele, passou a ser chamada de Lei de Haber. E com isso ele conseguiu encontrar a arma perfeita, que além de ser letal, além de deixar incapacitados, além de gerar pânico, era barata. O cloro. A Batalha de Ypres foi um sucesso. Inúmeras baixas, vários soldados incapacitados. A infantaria se desfez. Os soldados correram para um lado e para o outro. Os cavalos saíram galopando. Os generais, entretanto, não souberam aproveitar essa oportunidade e praticamente não ganharam o território. Mas Haber conseguiu o que queria. Ele mostrou que sua nova arma era capaz de produzir medo, pânico, pavor. A partir daquele momento, toda vez que um soldado visse uma nuvem esverdeada, ele teria medo, teria desespero. Essa nuvem verde, o cloro, passou a ser chamada de Cruz Verde, onde Cruz representava a morte no cemitério. Não demorou muito, mas os aliados acabaram dando uma contra-resposta. Também produziram seu próprio cloro. Mas se os aliados tinham um cloro, agora Haber tinha a Cruz Amarela, o gás mostarda. Se os aliados conseguissem o gás mostarda, agora Haber teria o fogênio. Não adiantava. Toda vez que os aliados tentavam criar uma nova arma química, Haber, o pai das armas químicas, criava uma superior. As máscaras de Gaive até forneceram uma proteção, sob uma certa medida. Os animais, por exemplo, os cavalos, começaram a utilizar máscaras de Gaive também. Mas isso não tirava da mente deles o gatilho provocado pela Cruz Verde. Naquele momento, se algum soldado aliado sentisse um cheiro diferente do ar, podendo ser até mesmo o cheiro de uma flor, um cheiro de um perfume, já acionaria o gatilho do medo e ele cairia no mais profundo terror. Pode parecer muito estranho, mas na mente de Haber, ele achava que estava fazendo um bem não apenas para a Alemanha, mas para a humanidade. Ele sabia que o cloro não era uma arma exatamente tão letal. Mataria muito menos do que o aço e do que a pólvora. Mas o cloro era capaz de gerar medo, capaz de gerar terror. E com isso, ele faria com que a Alemanha ganhasse a guerra mais rapidamente. Se a Alemanha ganhasse a guerra de uma maneira mais rápida, a guerra acabaria. A guerra acabando, teríamos menos mortes, teríamos menos baixas. Na mente dele, ele estava salvando vidas, pelo menos no longo prazo. Mas a Alemanha não ganhou a guerra. Haber fez o que pôde para que a Alemanha conseguisse a vitória. Mas os generais alemães mostraram-se incompetentes, não conseguiram aproveitar todas as vitórias que Haber conseguiu. Com a queda da Alemanha, Haber agora tinha algumas contas a prestar. Ele até ganhou o prêmio Nobel, mas esse prêmio Nobel não foi dado a ele no dia da cerimônia de entrega. Ele só recebeu alguns meses depois. E não foi dado pelo rei da Suécia. O rei da Suécia não o considerou uma pessoa digna. Foi dado ali por algum assessor. A comunidade científica nunca perdoou Haber. Ele foi denunciado como criminoso de guerra e teve que fugir da Alemanha. Foi para a Suíça, comprou a cidadania, deixou a barba crescer para se disfarçar. Haber nunca entendeu e nunca achou justo esse processo, essa perseguição. Seu cloro, na verdade, havia matado pessoas. 91 mil, pelos dados oficiais. Mas o aço e a pólvora haviam ceifado 8,5 milhões de pessoas ao longo da Primeira Guerra Mundial. E nenhuma empresa fabricante de armas, nenhuma empresa fabricante de pólvora havia sido processada, havia sido perseguida. Porque ele, que estava lutando ao lado de sua nação, seria perseguido dessa maneira. Você, me diga, acha isso justo? Acha que Haber deveria sofrer essa perseguição enquanto as produtoras de aço, pólvora, armas passaram em mesa? Eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Haber foi um gigante como químico. Foi capaz de produzir amônia, feito esse e só feito pelas bactérias. Também utilizou o cloro como arma química como ninguém antes dele, tornando-se o pai das armas químicas. Mas Haber era um ser humano. A sua atuação como químico acaba sendo um reflexo da sua vida pessoal. E a sua vida pessoal é extremamente interessante de ser analisada. E eu quero muito falar sobre a vida pessoal de Haber aqui pra vocês. Só que eu preciso da sua contribuição. Eu estou querendo 500 likes nesse vídeo. Se em 4 dias tivermos 500 likes, batermos essa meta, nós teremos o vídeo número 3 sobre esse documentário do Haber, dessa vez falando sobre a sua vida pessoal e o seu triste fim. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse documentário. Eu me esforcei bastante para produzi-lo, mas eu gostei muito também. Então, por favor, dê o seu like. Se for novo por aqui, se inscreva no Universidade de Era Química. Deixe nos comentários e sugestões sobre outros vídeos, sobre as outras biografias. Mas lembre-se, só terá o vídeo 3 se nós tivermos no mínimo 500 likes nos próximos dias. Se você quiser apoiar financeiramente o Universidade de Era Química, você pode fazer isso por menos de R$8,00 por mês. É só se tornar um membro. O botão está aqui embaixo. Seu nome aparece aqui no final. Tem uma série de vídeos exclusivos. Tem um grupo exclusivo. Tem bastante a ganhar por apenas R$8,00. Muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo.